E os empresários estão mais confiantes na economia brasileira. É o que mostra um índice desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. O aumento da confiança em janeiro interrompe a trajetória de queda em vários setores, especialmente o da indústria. Gustavo expande o negócio desde que abriu o primeiro espaço há quatro anos. Hoje são três academias e cada vez mais material esportivo como barras e pesos. O investimento responde à procura pela modalidade CrossFit, que combina diferentes exercícios físicos. Com 400 alunos e uma renda que entre 2014 e 2015 cresceu 20%, ele pretende investir ainda mais neste ano. A gente ainda não viu essa crise no ramo da atividade física. E isso faz com que a gente invista cada vez mais e busque curso fora do país. E cada vez busque mais soluções para melhorar a nossa qualidade de atendimento, a qualidade do nosso serviço, melhorar os resultados para os nossos atletas. E, consequentemente, vai atrair mais o boca a boca e mais alunos. É essa receita que a gente está usando há um tempo e está dando certo. A retomada da confiança do setor empresarial foi registrada pela Fundação Getúlio Vargas em janeiro. Na comparação com dezembro do ano passado, cinco dos seis indicadores pesquisados apresentaram alta. No mês passado, mais de 1.200 empresas foram pesquisadas. No setor de serviços, a confiança do empresariado alcançou 11 de 13 atividades. E na indústria, o otimismo chegou a 12 de 19 segmentos. A gente não pode ignorar o fato de que se trata de um conjunto de índices, portanto, ele é muito abrangente do ponto de vista do conjunto da economia. E pode ser um indicativo de que as expectativas são mais favoráveis e, portanto, existe uma possível maior disposição dos agentes econômicos no sentido de retomarem seus projetos. Motivação que é vista nessa empresa brasileira que fabrica produtos típicos da culinária japonesa. Além do mercado interno, as vendas incluem 22 países, sendo o principal mercado a América do Sul. Com o dólar mais alto, a meta é ampliar o investimento nas exportações, já que as mercadorias nacionais ficam mais baratas para produzir e vender lá fora. Neste ano, estamos planejando um crescimento de 24% nas vendas físicas. Então, como eu falei, o dólar ajuda também no faturamento gerado da empresa. O dólar ajuda também no faturamento gerado da empresa.